As almas amigas Hoje brincando e a rir Dou a que mostras cantigas Que o povo gosta de ouvir Eu faço só o que posso Faço do o meu valor Mas este amigo vosso Tem cantigas de outro sabor Tu vais a vários lugares Canta-se em rua e caminho Mas se agora não cantares Não posso cantar sozinho Eu irei tentar fazer O meu trabalho aqui Tu não me queiras dizer Isto não são quadras para ti Oh, malta, meu grande amigo Quando cantas Cantas bem Mas vê lá se mexes contigo Para eu poder-me ser tão bem Vamos fazer um conjunto Espeitas-me eu te respeito Vamos entrar no assunto Para ver se isso toma jeito O assunto é adversário Tem carinho e sensatez Tem carinho e sensatez Tem carinho e sensatez E aí Tem carinho e sensació